Patrocinado pelo Instituto Boechat de Acidentes de Montanha, os acidentes da semana. Esse acidente me chamou a atenção porque praticamente toda semana eu anuncio aqui um acidente que aconteceu em Santa Catarina. Quando eu e o Redi começamos essa versão de Fano e Flegs para a escalada chamado Papo de Redação, era lá em Curitiba o que tinha bastante acidente. Agora parece que a quantidade de pessoas perdidas em trilhas, caindo de cachoeira, resgatada de rapel em Santa Catarina, na região lá perto do litoral, Florianópolis e etc., é gigante. Então a gente precisa entender, viu, pessoal de Santa Catarina, o que é que está acontecendo? Abondear e o Camboriú, um casal, etc., lá caíram vítimas de 24 e 35 anos através da trilha. Tiveram que ser resgatada de rapel. O cara teve que ir lá, resgatar tudo e não sei o quê. Porque toda semana eu noticio que em uma trilha a pessoa ou cai na cachoeira, ou tem que ser, sei lá, torceu o tornozelo, ou tem que ser resgatada porque ficou perdido. Alguma coisa está sendo mal explorada, as trilhas, ou está sendo mal sinalizada, ou as pessoas estão indo lá no Bumba, meu boi, na porra louca, querer fazer a trilha. E isso é responsabilidade de vocês, montanhistas de Santa Catarina e da Federação Catarinense de Montanhismo também. Ah, mas por quê? Porque quando a pessoa se perde numa trilha dessa, espirra essa fama de perigoso de fazer trilha em vocês, montanhistas. Nós, montanhistas. Nós, né? Em nós. Em nós. Em nós.